Bom, eu tive um canal desmonetizado e eu vou te contar aqui nesse vídeo quais foram os dois principais erros que eu acredito que eu cometi para que levaram a essa situação, tá bom? Eu perdi a monetização de um canal que estava monetizado aí já há pelo menos uns dois anos, beleza? Minha intenção nesse vídeo aqui é te alertar para que você não cometa esse mesmo erro. Na verdade, cara, um desses erros aí foi um erro bem... eu acredito que seja um erro até infantil, um erro até, para te falar a verdade, de ganância, tá bom? Mas antes já se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo aqui também com mais alguém, porque eu tenho certeza que muita gente pode estar fazendo isso e você compartilhando, você vai ajudar mais alguém, às vezes algum amigo aí que está com dificuldade de monetizar ou que já tinha um canal monetizado, que é o caso desse vídeo aqui, e acabou perdendo a monetização. Mas vamos lá, há poucos dias atrás aqui, antes desse vídeo aqui, eu fiz um vídeo falando, né, bem feliz, de um canal que eu monetizei depois de pelo menos uns quatro, cinco anos que eu tinha esse canal, canal que já havia sido, já havia sido reprovado, essa capinha aqui na tela, né, depois você vai lá e assiste esse vídeo aí. Então é um canal que eu tinha ali já há bastante tempo, ele tinha sido reprovado, acho que umas duas ou três vezes lá no Google AdSense, né, no programa de parcerias, e eu fiquei bastante feliz que eu consegui retomar, mas poucos, consegui assim, aprovar, na verdade, mas poucos dias antes disso, o que aconteceu foi que eu tinha perdido a monetização de um canal que eu tenho, tá? Esse aí era um canal de um nicho, eu mudei ele para outro nicho, né, e comecei a postar normalmente ali, e começou a gerar mais visualizações, porque eu coloquei ele para um nicho de notícias, tá? E começou a ter mais visualizações, porque notícias são coisas atuais, né, lógico que são vídeos que tem pico de visualizações, depois ele acaba, ele vai morrendo ao longo do tempo, mas são vídeos que a gente posta coisas aí que tá acontecendo aí, às vezes coisas que passam até na mídia, né, e a gente posta ali e tem um boom de visualização. Por exemplo, agora, né, o canal não era sobre isso, mas eu vou te dar dicas aqui, ontem, né, do dia que eu tô gravando aqui, foi a final dos campeonatos estaduais, aqui em São Paulo teve a final do Campeonato Paulista, no Sul teve a final do Campeonato Gaúcho, lá, né, o Grêmio foi campeão, aqui foi São Paulo, em Minas foi Atlético Mineiro, e quando você faz algum vídeo, alguma ação sobre isso, a tendência é que você tenha bastante visualizações. E o que eu tava fazendo, né, apesar de não ser esse canal, não ser canal de futebol, era um canal de notícias em geral aí, né, notícias que acontecem com frequência na mídia, eu comecei a utilizar, a fazer os vídeos, conforme eu falei num vídeo passado aqui, criar vídeos novos, né, todos eram vídeos novos, e eu, só que eu comecei também a pegar alguns vídeos das redes sociais, tá? E se você for lá e ler lá nas políticas lá do YouTube, lá nos termos de uso do YouTube, por isso que eu tô insistindo nesses vídeos aqui, nesses últimos dias, tem que ler as políticas. Se você olhar lá, tá escrito que é proibido você simplesmente pegar um vídeo de uma rede social, e não fazer nenhuma mudança, nenhuma edição, ou fazer nenhum tipo de comentário, e subir no seu canal. Eu cheguei até, né, pegar alguns videozinhos, fiz uma mudançazinha, alguma coisa, algum comentariozinho, mas subia aquele vídeo daquele jeito que ele tava, né, às vezes colocava só uma moldura, fazia um comentário, mas isso daí não é permitido. E era isso que eu fazia, tá? Então a primeira coisa que eu fiz, que eu tenho certeza que prejudicou o meu canal, foi isso daí, até comentei também isso aí em outro vídeo, então apareceu lá como conteúdo reutilizado, tá? Então, esse negócio de conteúdo reutilizado aí, o YouTube tá batendo bem forte, então não é permitido você pegar vídeos, somente pegar vídeos de outras redes sociais, mesmo que seja lá do Facebook, no Instagram, muita gente faz isso, muita gente pode até vir aqui comentar e falar, mas eu faço isso e dá certo, tranquilo, eu só tô te dizendo que isso aconteceu comigo, tá? E pode ser que possa acontecer com você também. Então, mais uma vez eu falo, toma muito cuidado com esse negócio de conteúdo reutilizado. E agora, o próximo item que eu vou te falar, isso sim que eu tô te falando, que foi algo que eu fiz, que talvez seja uma forma de, talvez ganância, né? A gente quer monetizar todos os vídeos. E não é isso que acontece. Se você ainda não tem o canal monetizado, você tem que entender que é assim, existem alguns vídeos, quando você sobe lá um vídeo no YouTube, ele aparece verdinho lá, né? Foi monetizado, tá ok. Ou ele fica vermelho, que tem restrição, às vezes direitos autorais, ou algum tipo de assunto, né? Que o YouTube não permite, né? Tem vários assuntos aí, você pode ler lá nas políticas, nem vou falar aqui pra não ter problema com esse vídeo aqui também, mas tem alguns assuntos aí que não é permitido no YouTube, tá? Assuntos aí que saem fora da... Tipo assuntos que chocam, né? Assuntos que chocam aí a sociedade e tal. Então, esse tipo de coisa não é permitido, nem fazer vídeos com... Nem você falar sobre isso, nem aparecer, tá? Aparecer imagens, né? Que chocam, né? Pode chocar as pessoas de alguma forma, né? E eu fiz alguns vídeos assim como canal de notícias, né? Então, às vezes você fala e às vezes tem uma palavra ali, né? Tem uma palavra ali que acaba dando esse problema. Aí aparece... Vou até colocar aqui agora pra você ver. Vamos olhar aqui, eu vou te mostrar. Então tá aí, ó. Tá aparecendo aí na tela pra você agora. Deixa eu até olhar aqui pra ver direitinho. Então, ele aparece aqui, ele aparece amarelinho. Você tá vendo aí embaixo onde tá escrito monetização? Que ele tá lá amarelinho. Então, ele aparece que a monetização tá limitada. Eu vou ler agora aqui, ó. Junto com você, tá? Ó, dá uma olhada onde tá escrito, onde tá aparecendo essa parte aí, ó. A adequação para publicidade, tá lá. Este vídeo está com a veiculação dos anúncios limitada ou cancelada, porque o conteúdo não foi considerado adequado para a maioria dos anunciantes. Ele continua disponível na plataforma. Isso daí não dá punição pro seu canal, tá? Mas, assim, você não vai poder receber receita, né? Ou receita limitada. Na verdade, quando ele tá amarelinho assim, às vezes a gente já continua recebendo um pouquinho de receita. Mas é muito, muito pouco. Você tem milhares e milhares de visualizações. Aí você vai olhar lá, deu 20 centavos, 10 centavos. Mas o que que é o problema, cara? Que acontece? Que aconteceu comigo, tá? Por isso que eu quero compartilhar aqui. Eu comecei a ver onde você tá vendo aí, ó. Essa parte de azul tá escrito aí, ó. Solicitar análise, né? Então, alguns vídeos meus, que tinha às vezes um pedacinho de uma rede social que eu peguei, de um vídeo de algum artista, talvez que eu peguei da rede social, alguma coisa assim. E eu ia lá e solicitava análise, né? Então, cara, o que que aconteceu? O YouTube, ele começou a entrar lá e ele começou a ver que eu tinha outros vídeos, até mais antigos também, que também tinha esse tipo de coisa. E o que que eu acredito? Eu acredito, não, que foi o que aconteceu. Quando você solicita uma análise, eles fazem análise manual, né? Quando tem alguma palavra, alguma palavra que é proibido, é pego ali pelo algoritmo. Isso aí é o que eu acredito, né? Ele é pego ali pelo algoritmo, né? O algoritmo detecta aquela palavra ali, que não é adequada, né? Para os canais do YouTube. E às vezes ele corta sua monetização. Tranquilo. Mas quando você pede análise, ele vai pra uma análise manual. E eu não mandei uma. Começou a aparecer, né? Teve um assunto que teve na mídia aí, que ficou bem falado, sabe? De um garoto aí. Acho que vocês devem saber o que aconteceu. Do garoto, do padrasto, da mãe e tal. E ali tinha palavras, né? Palavras, né? Por isso que eu nem falo aqui a palavra. Tinha palavras que não são permitidas, né? Que não são permitidas. Não é adequada para anúncios, né? O vídeo não recebe nenhum tipo de punição. Mas e começou vários desses vídeos começaram a ficar com essa marquinha amarela. E eu comecei a pedir solicitação de análise em vários. Se eu tivesse feito em um, em dois. Inclusive até alguns eles reverteram, né? E acabaram monetizando. Mas eles demoram muito para fazer essa análise. E quando eles reverteram, o vídeo já não estava tendo mais tanta visualização. A única coisa que eu consegui com esse negócio de ficar pedindo análise toda hora aí. Foi que eles começaram a fazer várias análises manuais lá no meu canal. E acabaram vendo que tinha outros vídeos ali que não se adequava à política de... Os termos de uso do YouTube. E eu acabei perdendo foi a minha monetização. Mas por isso que eu falo sempre aqui. Eu falei no outro vídeo. Não adianta a gente ficar batendo de frente, querendo brigar. Ah, mas o YouTube... Cara, o YouTube, ele é o dono do terreno. Como eu disse na outra, no outro vídeo. Esse é o terreno que a gente está trabalhando aqui. É um terreno alugado, porém a gente não paga nada. Então a gente precisa estar dentro do... Jogar o jogo. Está dentro das regras. Então é isso que eu queria te falar. Você tem que ficar muito... Tem que ficar muito atento com as políticas, né? Com os termos de uso que estão sempre sendo atualizados. Então se você precisa atingir as mil horas, vai lá e atingir os mil inscritos. Atinge os mil inscritos. Precisa das quatro mil horas? Atinge as quatro mil horas. E toma cuidado com o que você faz. Porque do dia para a noite pode acontecer isso. Eu estava muito feliz. Esse canal estava tendo bastante visualização. E eu acabei perdendo o AdSense. Porém, eu ainda continuo lá postando vídeos. Aí eu estou colocando links de afiliado lá. Até eu voltar a monetizar com o AdSense. Para poder monetizar. Estou monetizando ali com produtos meus. Até o próprio Afili Canva mesmo. A gente está monetizando com isso, tá bom? Então é isso que foi o meu recado. Então toma cuidado com o que você vai fazer. Não fica solicitando análise toda hora. A não ser que você tenha certeza absoluta que no seu vídeo não tem nada. Que foi um engano. Porque ali às vezes é um robô ou o algoritmo que passa. E acaba pegando o seu vídeo ali, né? Por engano. Às vezes confundiu alguma palavra que tem ali. Mas se não for, cara. Não faz igual eu. Fica solicitando análise toda hora. Você pode ter esse programa aí. E a parte de conteúdo reutilizado. A gente está falando aqui toda hora. Cuidado. Crie vídeos autorais. Eu vou trazer um vídeo agora aqui nos próximos dias. Talvez seja até o próximo já. Que eu estou rabiscando aqui para poder gravar. Uma forma bem simples para você criar vídeos autorais aí sem precisar aparecer. Com três passos bem rapidinho. Eu vou gravar esse vídeo até em pouquinhos minutos. Então se inscreve aqui no canal. E ativa o sininho das notificações para você ser avisado. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.